A gente fez o final da Arasaka E fez o final da... Agora sim, eu te perguntar aqui Quando a gente vai fazer o final da Arasaka Ele pergunta se tu quer escolher Tu quer chamar a Panam ou não, né? Isso muda o final? Será? É isso que dá os dois finais? É mais um final ou não? Ou tanto faz? Só vai mudar a mesma questão Porque a Panam vai ou whatever Parabéns, você concluiu a história principal Você encontrará recompensas especiais À sua espera no inventário Observação, se alguma recompensa recebida for uma cibernética Você terá que visitar um medicânico Para usá-la Não fiz todos não Tá, apareceu missão nova, será? Não Eu podia ter... Eu vou dar um load lá no... Vou dar um load aqui no... No Johnny Porque aí a gente já sabe isso aí, tá ligado? Eu fiz um salvamento aqui no Johnny, ó Cadê? Ponto sem volta Tá aqui, ó Aí a gente vai aqui no... Da loja não, por quê? Ah, mas eu volto, eu volto Eu só quero ver o final O que ele conta, é? Quando você continua Ah, é? Eu só quero ver se a Panam... É porque tem que passar por essa mulher falando É um século para passar Vou fazer só um teste aqui Aí eu dou o load de volta Lá Deixa eu ver se ainda tá lá É pra tá, né? Tá aqui, ó É... Tá aqui, ó Não, mano, não é Porque, olha só Se é 68 e 40, mano Qual é o sentido disso? É como se eu tivesse voltado mesmo Eu acho que só... Nesses casos, eu acho que perde Porque ele morre, tá legal? Bem, vamos ver aqui se... Tá vendo? Se vai mudar alguma coisa Eu vou fazer a mesma coisa da Arasaka Só que eu vou chamar a Panam Só pra ver se mudar alguma coisa Se não mudar, eu dou o load Vou pro próximo Tá, tá, tá É simbora Bora que eu quero falar com ele Com o Johnny aqui, ó Johnny Cage Não é pior Decisão, decisão Ligar pra Panam, né? Ligar pra Panam Só que... Toma Hum, e aí? Oi, Panam Você sabe, coração? É rapidinho Só queria te ouvir um pouco Hum, você escolheu uma hora engraçada Vê? Tá, qual o problema? Tenho que... Resolver um lance hoje Vai ser tenso pra caralho Mas não tem jeito Que tranquilo Johnny, me perdoa Não rola por ligação Não rola por ligação É, não tem como o cara gostar daquele final Então fecha o bico e me diz onde é que eu sentar É na cidade? Isso Ah, então senta o cu aí e me espera Toda não chega aí Tu não sacou Eu... Não dá pra esperar Isso tem a ver com o que você tava me contando antes? Tem sim Ó, uma coisa eu digo Sempre tem uma saída Você só precisa fazer uma coisa Você precisa respirar bem fundo E pensar nisso todinho Tá por quê? Porque eu tô aqui por você Mas... Fim de papo Fim de papo Era pra... Foi bom A jornada... Pensas... Hum, yeah Tudo bem, tudo bem Tô sabendo Vai dar certo É nóis Tá aí Acho que vou confiar na Arasaka Aí a outra... Ah, tá aqui, ó Vou pedir ajuda pra Panam Acho que a Rogue deveriam ir Acho que você e a Rogue deveriam ir Mas se eu botar na Arasaka Dá pra pedir ajuda pra Panam Pera aí Vamos ver aqui Ó, acho melhor esperar um pouco Não Sim, não fica chateado É isso mesmo? Aí a gente chama a Panam, é? Vamos ver É isso mesmo, isso mesmo Vai ter a opção de chamar pra ela Ele vai se embora Tchau, Johnny Foi mal Tá aí, ó Ligar e pedir ajuda pra Panam Pronto pra desembuchar? Pronto Fico feliz em ouvir isso Então me conta Preciso de um jeito de entrar na Torre Arasaka Agora Ah, outra coisa, hein Outro final Mas É sério Todo lance com o Johnny Se eu não fizer alguma coisa logo Eu vou morrer Fim Calma aí Primeiro Por que a Torre Arasaka? A tecnologia Debaixo da Torre Tem um ponto de acesso pra Bom É estranho, mas Uma prisão de almas Uma Prisão de almas? Ah Sabia que não ia dar certo Por ligação Mikoshi Esse é o nome O único lugar onde posso me separar do Johnny É minha última chance Então de novo O que eu quero ver é o final do Johnny Mas depois No cu da madrugada Pra me pedir ajuda pra invadir a Torre Arasaka Senão você morre? Por pior que pareça Sim Tá Isso é Um sim Só você na panam Então vamos pro próximo final né Ó Eu escolhi Arasaka Só que fui pra Panam Tá Pedi a ajuda da Panam Sem o Johnny né É Eu vou pra Torre Arasaka Sem o Johnny Vai ser putaria Viu É É você ver Ou É Sou só eu né É Sou eu Tem o Johnny aqui Tá E agora Tô esperando a carona Então entra Espera com a gente O gato não para mano Gatinho Que que é isso aqui hein É o seu Sarminha A gente encontrou coitado no lixo Ele sente falta do Jack Não é o único O Sarninho Já que vai esperar Tem problema se eu fizer uma leitura? Vé Tá Pode ser Manda pra lá Alguns acreditam que existe um mal Que deve ser expurgado com forças divinas Outros dizem que a mudança por si só é um mal Mas também não é verdade Todos os dias O tempo todo Nos tornamos algo novo Não deveríamos temer as mudanças Mas sim quem podemos nos tornar Conhecer o caminho é importante Eu preparei assim Especialmente pra você e pro Johnny O seu futuro é o dele E vice-versa Por lá Tá Tô pronto Você que começa Vê O louco Mas que surpresa Eu preparei assim Vamos analisar melhor O significado O louco simboliza o início de uma jornada O aviso de uma coisa nova chegando É a criança interior Curiosa com o mundo Mas ingênua e inconsequente Parece bastante com o V antigo O mágico Uma pessoa de grande talento e carisma Um líder Parece o Johnny A carta tá invertida Isso pode significar Uma tendência a vícios Instabilidade mental Tá Com certeza o Johnny É perturbado pra porra As últimas cartas São sobre o futuro de vocês Os enamorados Finalmente Alguma coisa que não me incomoda Os enamorados Equilíbrio Amizade Amor Essa daqui não é o diabo não Vê Você tá escondendo Alguma coisa de mim Hã? Ué Como assim? Você tá fazendo Uma cara estranha Eu Não Eu tô bem Tá E o do Johnny? A lua A lua? Bom Não é tão ruim assim Né Eu não sei ver A lua é mistério Acho que a carona chegou É a Panã agora É Não tem nem como confundir Você me assustou Sabia? Panã Que alegria Não sabia nem que tu se assustava Ei Nós tá aqui pra ajudar Tá? Vamos Tá todo mundo no acampamento Eu espero que esse final aqui Se cuida Viu? Não dê merda Vamos lá pro acampamento desse Terceiro final Final A Arasaka Com a Panã Será que são sete? Eu vou tentar fazer o sete Espero que eu consiga Bem-vindo de volta aos vivos Você tá bom? Hum Acho que sim, né? Eu tava dormindo Acho que sim Que bom que você tá vindo Beleza Obrigado aí pelo lance Você desmaiou e nós não conseguimos te acordar Parece que sua situação tá só piorando, Messi Panã pediu pra eu ficar de olho em você Cadê ela? Ela tá prossegando, Gonçalo Você precisa de ajuda Terceiro final Eles sentaram pra resolver como nós vai fazer isso Se ir embora Vou te levar até eles Eu vou ver se eu gravo todos os finais Me disseram que são sete, né? Tem um secreto É o sétimo E eu tô fazendo primeiro os que eu acho que eu não ia gostar de fazer Vamos dizer assim E por último eu vou fazer o que eu queria fazer Que era ir junto com o Johnny e fazer a putaria, né? Aí eu fiz Já Aí eu não vou falar spoiler Porque tem gente que não vai assistir A sequência dos vídeos, né? Mas eu fiz dois já que eu achei mal paia Assim, entre aspas Paia foi legal o final, mas Em termos de história, assim Meio sem graça Em termos de história, não Em termos de decisão Foi um pouco sem graça Meio nada a ver comigo, mas Vamos lá Que pra mim é o melhor É, o da escolha é com a Panam, né? Vamos ver se vai ser bom Ok, deixa eu ver uma coisa aqui Eu queria saber se esses números vão mudando Quando você faz esse final Vamos ver É Não posso Me disseram que tem como chegar em 70% aqui Eu pensava que isso aqui tudo era pra estar em 100% É, saiu o patch 1.1 Parece que foi ontem, né? Eu vou até ver, cara Eu me esqueci, cara É ruim também? Ah, então pronto Tipo assim Mas deve ter um que seja melhor do que o outro, né? Vamos dizer assim Tem uma missão aqui Quer dizer, não tá aqui porque eu entrei na missão final, né? Mas quando eu finalizar agora eu vou ver Porque tinha uma missão minha aqui que tava bugada Eu tinha feito já Só que ela tava lá Né? Eu quero ver se isso vai mudar alguma coisa Vamos ver, né? Então ele tá vivo É tipo isso mesmo Achei massa isso aí Eu gostei bastante da... É só passando mal mesmo, viu? Os finais que eu já fiz já achei top Porque já teve um desenrolar Mostrou assim um epílogo Achei iradíssimo, tá ligado? Aí eu... Mano, esse jogo aqui foi foda Ou tiver o DLC Com certeza eu também tô jogando aqui E aí, fi? Como é que você tá de saúde? Como é que eu tô de saúde, é? Eu estive melhor, né? Já estive melhor Então, fico com vocês aprontarem Caraca, será que é negado? Todo dia vai na torre, hein? É, tô very hard agora, né? Mas só parece ter um jeito de nós invadir a torre, era saca Nós quer cavar um túnel? Cavar um túnel até... Cavar um túnel? Ixi, aí sim, mano Acha mesmo que essas plantas são atualizadas? Certamente Falamos com as fontes da nação cobra Eles tão revirando até pedra naquelas bandas Não vou mentir Esse lance do túnel é arriscado Mas se funfar É nossa entrada pra micóche Que viagem, véi Boa ideia, viu? Não precisa derrubar o prédio E entra por baixo Então vocês querem cavar um túnel pra torre Arasaka Eu sei o que parece Mas nós seríamos idiotas se não aproveitasse a chuva Olha, a Nightcorp tá construindo uma linha de maglev na área Óbvio que a Militec tá protegendo Mas nada que a gente não aguenta Quando nós entrar no túnel é papo de quilômetro Pra chegar no subterrâneo da torre Arasaka Eles tão usando o cerco da Nightcorp Não precisar de uns minutinhos só pra escavar e sair Nada Ah, o que que você acha? Quando nós entrar vai ser por improviso Guardas, medidas de segurança O caminho mais rápido pra invadir a micóche Lá a gente se vira e reza pelo melhor Vou te mostrar minha arma aqui, Rony Bem, até agora eu entendi Mas como é que você acha que vai cuidar da Militec no canteiro de obra? A gente vai ter que meter a bronca, é? E o canteiro de obra? E a nossa segurança? O lugar tá protegido? Com a Militec pra todo lado? É uma área de construção comum Nada demais Mas não dá pra passar direto por lá Mas acha que vai ter o de sempre? Patrulha de drone, funcionário em obra Massa que os Aldecal estão ajudando, ó Tiradíssimos isso aí Aldecal ajudando o cara Massa Que que é CERC? Uma unidade de remoção e extração subterrânea É um túnel automatizado É Se nós põe as patas num desse Nós cava até a torre Arasaka E entra na micóche Ainda dá tempo de mudar de ideia Vai ter que servir Por falta de um plano melhor Massa Porque é Panam, né, cara? O cara fica apaixonado pela Panam E o cara quer seguir a linha dela Que é mais massa É Panam 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 é massa A mais massa foi a Panam Teve a Judy Só que a Judy deu o friendzone na gente Aí eu fiquei assim Engraçada Parece razoável na teoria Não tem nada melhor Então vamos preparativos A gente precisa de muita informação É a única forma de determinar se esse plano aí vai virar Vai dar um caminhão de merda Independente do que nós escolheres Saúl, já te adianto Mas qual é a alternativa? Cancelar a invasão? Deixar ele morrer? Não tem problema não, né? A Panam tá certa Nós vai ter que lidar com os riscos que aparecerem Nós te deve essa E eu vou falar com a Renca à toa de botar um drone pra rodar essa área Eu vou falar com o Mitch Acho que sei como equilibrar um pouco as coisas contra a Militech Depois você fala com nós Vou deixar você nas mãos pro Saúl agora Só não toma nenhuma decisão sem mim Eu preciso de mais alguma coisa? Talvez tua pele já? Você e a Panam entrar no acordo? A Júria é lésbica Ela é lésbica, cara Mas tem problema não, viu? Ela dava certo aqui O meu personagem aqui, ó Legalzinho e tal Bem arrumado Ficou muito bonito, né? Mas... Ela curte, só que ela não sabe ainda, cara Achei que o nosso caô era Até a Panam também Achei A Panam acha o mesmo? Você vai ter que perguntar a ela Então, velho Você é tipo o forasteiro que chega numa família E testemunha nada além de um monte de discussão E aí, do nada Sua presença é notada Os membros da família tudo se abraçam Choram e ficam mais fortes juntos que nunca Compreendeu você? É Bom, acho que sim Bom, agora dá pra me dizer o que mais você precisa? Cara, eu preciso... não sei Tipo isso, mano Mas ele tem que esperar, né? Daqui que eu vou... Quando você quiser Preciso de uma conexão decente Conheço alguém que pode ajudar a gente E quem seria? Ah, a gente vai pedir a ajuda da Alt Finalmente, cara A Alt, a gente fez a missão dela lá, né? Aquela ex-namorada do Johnny Que ficou enfiada na... Tô me aperreando Tô me aperreando E ficou presa lá na... Como é que chama? Aquela... A reina negra, não sei das quantas lá E aí, pronto Ficou por isso mesmo Mas ela vai ajudar Vou falar aqui Longa história Longa história Uma que eu acho que eu não quero ouvir, né? Veio você bem direto Não tô gostando das circunstâncias Que essa invasão vai deixar Nesse barraco E nessa família Mas faz o que você precisa Acha da conta Ela vai proteger você Sem perguntar nadinha Beleza, vamos nessa Valeu, Saul Agradece quando nós sair da micórdia Respirando pelo buraco certo Como assim? Esses caras aqui dos Alderkar Daí é muito foda, viu? Eu achei um dos mais matos, assim Fale com o Dakota Fale com o Mitch Ah, dá pra falar com a Dakota Ela tá aqui, é? Que massa Onde que ela tá? Será que eu tenho que ligar pra ela? Tá aqui ela Dakota Smith É Eu quero falar com a Dakota, velho É aqui mesmo Isso aqui é o Mitch, né? Que ele fica perto daquele tanquezão lá Ele Panzer Eu quero falar com a Dakota, velho Pera aí Cadê ela? Tá bem aqui, ó A Dakota é uma que tava me contratando, né? Um canal Ela é dos Adekaldo Ela aí E aí Dakota E aí Dakota Chamai Irmão dos Backers Do que que você precisa? Acesso à rede Preciso de equipamento bom pra navegar na rede Então Entra aí Vou invadir um sistema criptografado Esse equipamento aguenta? O cara, quando o cara é inteligente O cara fala assim, sabe? Vou invadir um sistema criptografado De preferência, eu quero que ninguém saiba Teu equipamento aguenta? Aguenta sim, gulinho Eu vou desbravar um novo território da Dakota Tudo que você precisa fazer é invadir o outro lado Não precisa ter medo de nada Beleza Não tá nem curioso pra saber o que é que eu vou fazer Não quer nem saber o que eu vou fazer? A rede, ó, que foda Você não pergunta Eu não pergunto É assim que as relações duram no mundo, irmão Tá tudo prontinho Você pode entrar já Beleza, aguenta dois segundos aí Olha aqui, Romulino Essa é a minha arma aqui, mano Essa arma ainda dá pra tirar aqui, ó Deixa eu falar aqui com o Mitch Pra poder saber o que é que ele vai falar, né? Essa América aí já se foi Foi pras picas Você podia bem começar com Era uma vez É isso Não importa pra onde nós vai Seremos estranhos na nossa própria terra Cada estado já é quase independente mesmo Todas as missões que o cara faz com ele Não era muito diferente antes É como funciona a união, cara Tô só vendo se os números do mundo Pelo menos aqui você sabe que é o seu lugar Peça E aí, como anda os preparativos? E os preparativos, como estão? Você chama isso de preparativo? Eu chamo isso de improviso Mas só eu... Fecha o bico, Bob Contemplo, bichão Isso não é... Na teoria Nós instalamos um escapamento a mais E um lança-míssil em cima Opa Nós também diminuímos 60% do peso total Um doce de coco, não é não? Você vai pilotar com a panã montada na escopeta Opa Aí sim Escapamento fala mais aí, ó O mito E o escapamento? É de nitro padrão ou nível militar? O padrão não empurrava nada essa belezura Então, injeção de óxido nitroso Pra um hardware militar? Vamos embora Os Wraithens não fazem o mesmo Com as picapes blindadas Antes de assaltar os comboios? Só que... Oce de coco Não são tão estáveis Você achou que não dava pra turnar um panzer assim, né? Nós vai tirar o monstro da jaula amanhã Você vai ver É que tu sabe, hein, Mitch? Que tal a gente dar uma volta agora? Vixe, putaria Como amanhã já é o grande dia Que tal a gente dar uma voltinha nele agora? Quero sentir como vai ser no terreno Com certeza Mas espera a noite esse antes Vou consertar a rebimboca da parafuseta Uns parafusos é pouco Dá pra você parar de nhen-nhen-nhen? Vai ficar pronto a tempo E esse poder de fogo em cima aí? Um lança-misse de 70 milímetros de fogo rápido acoplado com uma MMI integrada sincronizável por link pessoal Onde você arranjou isso tudo? O Ted descolou num desmanche aí O lance em si estava bom O problema foi a falta de munição Foi o que a sorte nos trouxe Bem a cara da Dakota mesmo Não me pergunta como Hum, beleza A pana não vai falar nada aqui, então... Finalizar aqui o Panzer Animal agora, né? Vamos embora Vou lá na Dakota Pois é, não está saindo aqui Acho que é por causa do terreno Deixa eu vir para cá para ver Está saindo não Já te mostro Acho que é por causa do que esse momento aqui não é de batalha, né? Cuida Eu te falo lá Ah, rapaz O Romulino é dos meus e finalizou o Mass Effect com o final da... Como é o nome daquela meninazinha aqui? É bem legalzinha ela Do Mass Effect Ah, eu esqueci, cara Como é o nome dela, cara? Aquarian Ela é Aquarian, a raça dela Se o Romulino finalizou e gostou mais desse final aqui que ele está dizendo Então eu acho que eu vou gostar mais desse também Aquele do Mass Effect é foda Vamos entrar na banheira, né, filha? Onde a gente parou? A gente parou em que eu ia tomar um banho Vamos lá Banheira cheia de gelo A pior parte Mas deve ser relaxante o cabo de entrar na banheira assim É tipo o overlock no cérebro e tem que ter muita coragem Pois é Não sei quanto tempo isso vai demorar Não importa o que aconteça Fica tranquila, tá? Mesmo se parecer que tu está prestes a morrer Tipo isso Eu acho que eu vou entrar para falar com a Alt, né, véi? Vai ser louco, viu? Segue os vetores, irmão Pô, seria irado se o Johnny estivesse junto, cara Seria massa, viu? Eu espero que o próximo final tenha ele junto Porque esse daqui está sem o Johnny, né? Oi, Alt Eu não tive escolha, né? Achava que você não ligava mais para o Johnny Realmente Estava, né? Para você Se ele não existisse Nós não teríamos nada para conversar Opa 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 aí Vamos deixar uma coisa bem clara É por causa do Johnny que você está me ajudando Deixa eu entender uma coisa Tu só concordou em ajudar por causa do Johnny? E como ele não está aqui dessa vez Você está pensando em dar para trás Não pretendo dar para trás Tenho minhas próprias intenções com o Amikoshi Porque por um segundo Tu não parecia contente Achei que eu ia ficar de lado nessa história aí Observar vocês dois juntos interagindo Foi informativo É, informativo, né? Isso é tudo um experimento para você? Isso é só um experimento para você? Somos um bando de dados para analisar Fazer o que você bem quiser? Não é um experimento É um debate A ausência do Johnny é só mais uma prova de que eu já venci Você precisa mesmo provar que ele está errado, não precisa? É uma pena Sério Você queria provar que ele estava errado aqui, pessoalmente Mas no fim das contas, eu que vim Acho que tem muito da antiga Ald Cunningham aí dentro O Johnny também achava que tinha mais em comum com você do que comigo Que o psicófago não havia mudado ele Que ele também permanece um fator humano E que é por isso que ele achou que mudaria a sua vontade Não O Johnny entrou num acordo com o que eu quero É claro Ele não teve escolha E agora entende isso Preciso de ajuda, Alt Não tenho muito tempo Você realmente acredita Que o tempo É a sua maior preocupação? Você existe Ou não existe Dois estados do ser separados pela morte Pode falar à vontade, mas eu voltei dos mortos É uma questão de perspectiva Pensa o que quiser, mas pra mim eu voltei dos mortos A pergunta é E agora? Você acha que enganou a morte? Foi a morte que enganou você Você está no meio Você começará a entender Mas apenas Namikoshi Você podia me esclarecer aqui agora Que tal? Por que você não desce desse altar aí e me ilumina? Aposto que uma IA toda poderosa é capaz de fazer isso Sua lógica é falha Você busca respostas simples quando elas não existem Esta é a grande ilusão na qual o seu mundo se baseia Nesse exato momento você aceitaria qualquer resposta se isso te deixasse melhor Isso seria bem humano de mim? Esse tipo de classificação não se aplica a você, Namikoshi Sua percepção se transformará em bilhões de dados não filtrados O que eu deveria esperar? O que eu deveria esperar lá na Namikoshi? Uma fronteira a ser cruzada Provavelmente o único momento em sua vida em que você sentirá o verdadeiro peso da existência Um peso para o qual não há como se preparar E o Johnny, como ele fica? E o Johnny? O que acontece com ele? Não tenho os dados para responder a esta pergunta A gente sabe de alguma coisa ao certo? Sim, que Namikoshi deixará de existir E os construtos presos lá? Você vai libertar eles? Eles serão integrados a mim Vixe, todo mundo Não sei se o Johnny ia gostar dessa ideia, né? Não sei se o Johnny ia gostar disso aí, não E mesmo assim ele não está aqui porque você acha que a decisão é sua É a mesma situação, basicamente Difícil Duvido que você vá perguntar o que os construtos acham disso Não faz sentido fazer isso Os construtos vão ser integrados? Quer dizer que você vai absorver eles? Assimilar? Faz sentido você ter concordado em ajudar Você quer destruir a Mikoshi e engolir todas as psiquês que estão lá Mikoshi é uma prisão Por mim, eles ganham uma chance de se tornar parte de algo maior Vamos perder tempo, estou pronto Já estamos perdendo tempo com essa conversinha Pronto, pronto Vamos nessa Pronto, enviei um programa para o caco do seu trilha rede Ao entrar na Mikoshi, use-o Ele abrirá uma conexão segura Esse programa faz, é malicioso? O que tem no caco? Um vírus vetorizado? Uma backdoor Ela abrirá uma passagem para mim É assim que você me levará a Mikoshi Só assim eu poderia ajudar você Espero que você não apronte nenhuma surpresa, Alt Use a chave ao chegar na Mikoshi Também, também senti isso, Romulino Por isso que eu falei aqui quando a gente encontrou ela Poxa, demorou tanto para poder ela aparecer de novo, cara A gente encontra ela naquela missão do Johnny Morreu, acabou É só isso que eu vim fazer aqui, falar com a... Apeitita? A gente recuperou ele Carol, o caco Não se aperrei Você plugou e sua temperatura subiu para a marra de 40 Parecia que estava infectada, mas sem invasão O que é... Estranho O que aconteceu? O que? Vocês derreteram meus bagunhos? A atividade neural foi lá em Riba Seu lóbulo frontal estava prestes a vazar pelas orelhas Podia muito bem ter enfiado uma azeitona no teu coco Certeza? Está tudo em Riba? Rapaz, está, né? Foi mal pelos danos Foi mal pelo estrago Não está nada bem, Carol Está tranquilo, mano Beleza, mano Vai lá Fica à vontade De boa Bom Bom demais O meu caco Tem alguma coisa Tem alguma coisa de importante nele? O caco Ela botou um negócio lá Travei um programa que precisava num dos cacos Por favor Nós está cercado de Kai Mesmo se algo tivesse passado Meus controles teriam Carai Tira isso de perto de mim Valeu, Dakota Não me agradece Acha o Saul Ele está atrás de tu por aí Pode deixar Final aqui que eu peço Eu peguei o Johnny Que é O Johnny que está na minha cabeça Botei ele para dormir E me de ajuda aqui a Panan Que é o meu relationship aqui no jogo E aí E aí a gente vai invadir a Corrida Arasaka Da empresa aqui Para poder ver se eu consigo separar Não É, eu estou finalizando todos os finais que tem no game Eu fiz todas as missões Cadê o Saul que eu não estou vendo E aí Tudo certo? Então Puxa, muita coisa Vou pensar aqui Como eu posso falar Aconteceu de eu ter pegado o chip O cara entrou na minha cabeça E tal E Eu vou morrer E aí Eu tenho que No final Ele tem que tipo Fazer algum caminho Para poder se salvar ou não Né Dessa Dessa merda aí Que vai Que vai rolar com ele Ele está morrendo Entendeu Quem está na cabeça dele É o Johnny Silverhand Que é o rockeiro dos anos 20 Anos 2020 Entendeu Fale com o Saul E cadê o Saul Cara Bugou foi Beleza Esperar aqui Para ver se Ele volta Não dá para passar o tempo Aí Cuidado Eu te conheço Fale com o Saul Não tem Saul Para falar Aí tem esses pequenos bugs Que acontecem as vezes Vou sair daqui E voltar Aí tipo É No caso Esse final Que eu estou fazendo agora Eu vou invadir Uma torre aí De uma empresa De uma corporação Porque esse jogo É baseado nas corporativas Que tem E Nessa torre Na parte de baixo dela Foi onde criaram Esse caco Que é tipo um chip Do Johnny Que está na minha cabeça Né Eu por acaso Tive que colocar ele Por causa de uma missão Aí E aí A gente Aí eu pedi Aí o que foi que eu fiz Eu peguei Um remédio Que eu estava tomando Para poder não morrer Aí tem dois remédios Um que eu dou Controle para o Johnny Ou que eu mando ele Desaparecer Como se fosse um controlador De Neural, né Aí eu usei Esse remédio E chamei a Panam Que é o relacionamento Dele aqui E é Essa menina aqui Ela é dos Dessa galera aqui Que são os nômades No caso Uma das nações nômades Usado é caldo Aí Eles estão me ajudando Eu já ajudei eles antes Entendeu E eles disseram que quando precisasse De ajuda Eu poderia contar Aí eu estou nessa terceira parte Que é isso aí Terceiro final Aí o primeiro e o segundo Não vou falar Porque é spoiler Mas parece que bugou agora Esse daqui Aí é foda Bugar logo o cara Desaparecendo é cruel Viu Porque Não tem nem o que fazer Às vezes ele fica Será que ele está enfiado no chão Caralho Que merda Peraí Deixa eu dar um save Aqui Rapaz Na verdade não era Que estava bugado É porque O que estava bugado Era a direção A direção Que estava mandando eu ir O Saúl está bem ali Eu passei por ele Ele está ali em cima do carro Bora ver o que ele vai falar Esse cara aqui Ele é o líder Dessa galera O líder atual Ele e a Panã E aquela menina lá Será que é essa reunião? É o cara vai discursar Não vou perguntar isso Sobe aí, senhor A gente vai para alguns É É não O que não está na minha cabeça Ah, eu vou entrar para a família Aí sim Tem certeza? Eu sei o quanto isso significa O meu passado é nômade Por isso que eu tenho essa opção Eu era nômade Como é ver? Dá uma satisfação Eu Eu Saúl Tu tem certeza disso? Parece que nós estamos de caô Por acaso Olha, eu sei o que isso significa Eu também já fui de um clã Mas entrar para os Aldecaldos Não sei se deveria Ele está pronto Estou pronto, né, mano? Manda ver Você é um de nós agora Eu, você é um Aldecaldos Caceta Valeu por nós E não se preocupe Nós vai te levar até Micoche Não é disso que você precisa Bem-vindo, família Isso aí sim, ó Vai me dar uma roupinha Pô, mano Para o mais novo Aldecaldos Bem-vindo ao clã Como é que dizem? É mais fácil virar amigo da cobra Do que dos Aldecaldos Falou e disse Eu sei o quanto que isso significa Tirá-lo, ó Para vocês Para mim Valeu Não vou decepcionar Não se preocupe É só formalidade Você já é membro dessa família Faz um tempinho Você tirou o meu da reta E como o Gobi disse Do Nietzsche também Não vou nem falar da panada Vai, assombra a porra Mas o Saúl tá certo Escuta aí, vê Minha vida tava um caco Aí você sapateou em cima dela E ficou mais caco aí Mas às vezes Isso tem que acontecer Para juntar tudo de novo Escuta aí, Renka Nós comemoramos hoje Mas amanhã vai ser tenso Faz o que vocês têm que fazer E descansem um caco Invasão é isso aí Mas essa noite ainda é sua Então relaxa Vamos brindar isso E aproveita a glória Mas será que vai ter Rolar relationship com ela aí De novo, hein? Já que eu tô na Seguindo o caminho dela aí Tu podia ter me avisado sobre isso Fica abaca diversão Tem base Tá tudo bem com você? Tô passando mal É, não é nada Não se preocupa com isso não Que jaqueta Não foi pesado Apertada na Apertada na jaqueta Tá tudo bem? Senti falta disso, sabia? Senti falta disso, sabia? Da camaradagem Eu sei Eu vi no teu coração No dia que te conheci Deve ser porque eu senti falta também Night City Você tá por conta própria Numa multidão Mas aqui Parece que eu faço parte De uma coisa importante Então você tá onde precisa estar Valeu, Panã Valeu, Panã Se quiser prosear Vou tá aqui pertinho Eu tenho que dar um prosear Aqui a pouco Prosear Tô precisando de munição Opa, tem umas armas em boa Tem algo aí sobrando? Vixe, é um facão aqui Vixe, eu tenho Você vai ter que dar uma procurada Nesse caso Eu vou levar mais 2.45 Você tá puta comigo? Uma vez achei um corvo morto Debaixo do capô do carro Foi numa noite fria E o corvo procurando lugar Pra se aquecer Achou um motor Ele não saiu até manhã seguinte E queimou vivo Lembro do cheiro até hoje De pena queimada Miséria E morte Quando eu conheci você Essa visão aí Foi o que me pegou Hoje Sei bem o porquê Ah Tá Foi mal ter causado isso aí Mas seu futuro Não tá escrito na pedra, V Lembra disso Que isso? Uma venda de garagem, é? Basicamente Pega o que quiser E qual seria a ocasião? Pegando é tudo O fim dos tempos Que digno É até dramático Eu diria O fim dos tempos Dramático na verdade Tô doando o meu estoque Pra você sobreviver Ao caos de amanhã E voltar até mim Massa E aí Vamos falar com os nômade Né? Fala com os nômade É geral mesmo Tá aí falando com todo mundo aqui Ó o garoto nômade Tudo é chato Orelha de burro Cabeça de ET Cara, esse aqui não é um nômade Certeza Ou seja, não é uma criança É um... Não é um nômade Agorinha Tô te falando Falar aqui com o Mitch Será que ele vai deixar Eu testar o carrinho De novo, né? O carrinho é doido, viu, mano? Pena que quando a gente testou ele Eu tava com aquele FPS baixo, mano Aqui por causa da... Não parece infeliz Mas foi de boa E aí, como você vai? E aí, mano? Melhor que nunca, né? Ainda não consigo superar a surpresa Tô emocionado O que houve Ainda não consigo superar Dificilmente alguém supera O dia que você ganha a jaqueta É um dia que você nunca esquece Então vamos dar uma volta? Bora? Claro Tô dentro Sobe aí Quer dizer, mas tu vai comigo não, né? Porque quando eu fui pro meu panão Deu bom, né? Mas aí com o Tico Quer que esteja bom, não? Vou testar aqui o tanque Ver se tá tudo certo Fala-me deus Tá bom Matt e bronca Luz verde em todos os sistemas Muito bom Pra onde a gente vai? O Bob disse que tem um lixão A leste do acampamento Do carpeiro Se embora atrás Traz do achado do Bob Matt bronca-me Fala-me deus Fala-me deus É, como é que mira? Parece que o bicho tá puxando pra esquerda Dá pra consertar Como é que faz pra poder marcar que eu não vi? Ah, é assim Ah, tá indo lá Tô Tem que virar aqui Tem que virar aqui Ó, tá ligado É, tá chuchu beleza Ah, eu acho que tá bom já Vamos embora daqui Preciso de uma conferida antes de amanhã Pra ver se tá tudo certo Tem alguma coisa que não tá soando direito nele Isso é legal esse bicho aqui na cidade né Tipo o tanque do GTA tá ligado Nós estamos voltando Pode deixar que eu levo Gosto de escolher bem onde estacionar Valeu, Mitch Doideira Cara, uma das coisas que eu mais elogio esse game aqui São as missões secundárias Foi tudo top Muito boas as missões Dá uma cachaçinha aí, mano Tá nervoso por causa de amanhã? A questão não é nervosismo, não Bom, não mais Não quer beber? Bora Tô prestes a morrer mesmo, né? Por que não, né? Durante a guerra, antes de despacharem nós Passamos por um treinamento de estresse Você quer saber como ele foi feito? Como? Encheram nós de coquetelho químico Suplimento, estimulante Sabe-se lá o que mais Enfiaram tudo nas nossas veias Deu a doida nos biomongos Mas estabilizaram logo em seguida E meu filho, estabilizaram bonito Como assim? Depois de algumas sessões, alguma coisa clica no teu corpo Os caminhos neural se interligam Já a parte que gera medo em você Evapora Achei que tinham banido os coquetéis químicos por causa da cyberpsicose Achei que tinham banido os coquetéis químicos durante a guerra Qual foi, pô? Não rolava surto de cyberpsicose dentro das unidades? E daí? Você acha que a Militec ligou pra isso? Só mandaram os afetados de avião pras clínicas de Taiwan Tinha avô todo dia E todo dia a gente recebia recruta novo Mesmo assim enchiam nós dessa bosta Mas, pô, não dava pra reclamar do dinheiro Merda, hein? Ah, então quer dizer que até hoje ele tá sem medo de nada, né? Então, tu não tem medo de mais nada? Se fosse assim tão simples Eu não tô preocupado com amanhã Esse tipo de invasão é só consequência E é o que rola no acampamento É, deixa pra lá Eu tô falando besteira já Ah, me conta aí, mano Qual é? É todo mundo família agora, né? A verdade é que eu tô preocupado com o que tá rolando entre Panã e Saúl Eles acham que fazer uma cara feia pra todo mundo é o suficiente Mas a Renca aqui não é besta Ou assim? Eles tão brigados de novo, velho? A fofoca já tá até comendo surta De que Saúl não vai aguentar Que ele tá nessa por ele mesmo Que essa família precisa acordar O que cê acha? E você? O que ele tem? O que tu acha? Que o Saúl vai passar a tocha pra Panã? Vamos ver depois do que rolar amanhã Quando a poeira baixar Ah, tá É que o Saúl tá querendo sair fora Eles precisam resolver as indiferenças pra não dar certo, né? Acho que é isso aí Mitch, não vou ficar me metendo nessa rixa com os Wraithen Ou de um comboio exposto Se a gente quiser sair dessa convida Eles precisam se resolver logo Tá tentando Acho até que já começaram a perceber direito como a banda toca Porra, eles já devem saber o que esperar um do outro O que o clã espera deles Me diz que o Saúl pelo menos ofereceu um lugar pra Panã E o que faz você achar que a Panã quer um lugar lá, hein? É, e não sei Ela se importa com o clã Não com o poder Exatamente Acho que saquei A Panã quer ajudar o clã Não quer poder A pergunta é se ela consegue conciliar os dois Pô, não olha pra mim Olha bem Panã virou tudo a vez por você Mas Saúl viu todo o caô com uma oportunidade Pra assaltar a Micoche Uhum Se isso der bom E nós pegar uns lances da Arasaka Que vai ajudar muito na nossa empreitada no surto Tá sacando? Tô sacando Vai acalmar a galera E aí a Panã vai perder a chance da liderança Que silêncio Que que isso já sucedeu? Calma, eu tô pensando, cara A Panã vai perder a chance da liderança Vai acalmar a galera e ganhar tempo É porque ele que tá querendo aproveitar essa chance De me ajudar pra poder Subir na galera do clã, né? Pra ficar mais tempo como líder Vai acalmar a Renca toda E ganhar tempo pro Saúl O Saúl fica sempre na maciota Ele sabe o que tá fazendo Vamos só esperar pra não acabar dando merda Eu acho que nós já fofocamos demais por hoje Esse papo nosso aqui só é entre nós, valeu? Eu não quero ter que ficar me explicando pro besteiro Tá Boa caça, Mitch Relaxa, Mitch Beleza Falou Vai ter que falar com ele ainda? Ou não? Acho que não, né? Deve só ele ir pro canto aqui e deve dar ok É Falei com os nômades Agora eu vou falar com a galera Que? O primeiro tiro foi esse? Esse tiro é como se o cara estivesse se matando, tá ligado? Que bizarro Deixa eu ver esses itens que eu peguei aqui deles Será que a sniper é melhor? Eu peguei uma sniper deles aqui Mas acho que não é melhor não Essa aqui, ó Só vem uma coisa aqui Tá tão bloqueada Por que que eu não posso botar, véi? Pega o Nier Botou nessa área aqui Só de boa, depois eu boto Eu gostava muito daquela lado que a pana me deu Mas não é essa aqui, não Ela me deu, era foda, cara Era pra não ter dado o pigred, era nela Aí tem um Sir John aqui Foda, acho que lendário Tá Falei com os nômades Que nômades é esse que a gente tem que falar? Falar com a Carol, com a... Escuta isso Os bárbaros não viajam Simplesmente a manhã Falar aqui com o Saul Certo amanhã, mano? Acho que vai dar tudo certo amanhã Eu conheço essas pessoas Melhor do que elas pensam O foco da mente O excesso de propósito A calma antes da enxurrada Eles vão dar de tudo Vão sim Boa noite, Saul Aguenta Eu acho que tem que deixar uma coisa clara Você fez muita coisa por esse clã E por mim Mais do que qualquer pessoa Mas a família vem em primeiro lugar Saul Deixa eu falar Eu sei que só tem uma coisa que pode acabar essa altura Se a panã e eu Se cada um seguir com a sua própria vida Pois Aldercalde não ia aguentar essa separação de novo Você tá entendendo o que eu tô tentando falar pra você? Mais ou menos Você tá me usando pra fortalecer sua posição Tu tá me usando O clã vai pegar tudo da micoste Enquanto tu faz um favor pra Panã me ajudando Nada mal, Saul Você nem acredita nisso, filho Tu acha que eu ia botar o clã em risco pra sair ganhando? Por causa de quê? Tu não é o tipo de cara disposto a desistir do poder E se tudo se lascar amanhã Vou governar quem? Arraspa do tacho? Você tá errado, filho Nem tudo é por dele Aquela jaqueta não foi à toa, filho Você vai saber Já já o que é fazer parte do mundo E a gente, Saul? Tamo numa boa? Amanhã vai ser porreia da mesa Tira uma paia aí Beleza, Saul Eu sei o que você tá querendo fazer Eu já tentei conferir nesse Saul umas 10 vezes Mas toda vez eu achei ele meio assim Me dá as coisas Talvez a pele dele o cara ainda fique achando ruim Talvez literalmente ele Os sensores falham Opa, e aí, Bruce? Tudo certo? Já largou a vergonha pra lá? E aí, Vê? Vou te falar uma parada Papo reto Nem todo acampamento é igual Me sentem em casa aqui Sei lá Será que dá pra chamar de lá? A Dakota disse que o meu conhecimento é valioso Nas passagens secretas do Sul Áreas a evitar Sei lá, mas... É bom Bom saber Esse lugar é bom pra você É, assim espero Valeu de novo, Vê Nóis Tem mais tempo pra falar aqui Não, não Dó maior Depois Sol Ixi, aí sim, ó O cara aqui é muito doido Não, não Dó maior Depois Sol Não, não Dó maior Depois Sol Benedict, né? Vi Opa, como vai? Tudo certinho? É, indo E contigo? A Dakota pediu pra eu aguentar a onda aqui A Militec ainda tá de olho Então tenho que esperar Mas minha mão chega a tá coçando, sabe? Não passar a perna na Dakota Um bom conselho E toma muito cuidado Ninguém quer falar comigo aqui Quem é que tá atirando, mano? Olha só o que a maré trouxe pra nós É a CD Revolver, garrafas vazias Onde o Judas perdeu as botas Perfeito Acredito na tradição e na tecnologia antiga Não sei dizer o porquê Mas não acredito muito no cromo O truque é ouvir o silêncio da mente na hora do pipoco Ouvi isso há muito tempo Quando tinha mais ou menos a tua idade Lembro direitinho e até hoje Eu acho que o pipoco vai comer solto amanhã Então eu tô tentando me lembrar desse silêncio Posso me juntar? Eu nem me lembro mais do como eu senti o silêncio dentro da minha cabeça Se você quiser Doze garrafas estouradas em 15 segundos Foco total É a sua única chance de fazer isso Não tô achando que você vai conseguir não, hein? Vamos descobrir agora Claro que eu vou Que confiança, hein? Bom, aposto no meu revólver que você não consegue Vou começar a contar a partir do momento que você pisar na linha Que reis não te falando Seja bem-vindo aí, mano Cadê minha arma? Começa aí É, não dá tempo porque tem que ter o... Não dá tempo Se eu pegasse um revólver bem rápido Para! Nada mal Tu podia ter feito melhor Mas podia ser pior também Boa sorte amanhã Ah, eu quero matar Eu quero pegar o revólver dele, ó Só pra ver É... Vou botar um arma aqui Atira bem rápido Que tem doze balas Aí eu tenho que acertar doze vezes, né? E aí, Snowfallon Como é que você tá? Tranquilo, mano? O que você manda? Já fez caminhada hoje? Hoje eu caminhei bastante, viu? É quebrado mesmo Olha aqui, minhas pernas não tão... Minhas pernas não bolinha Fala, sai do forninho Aí sim Bolo de pilha Bolo de pilha E agora? Peraí, deixa eu mudar minha arma aqui, né, mano? Porque essa arma aqui, ela demora Deixa eu ver aqui Como é que a gente sabe se a bicha ataca rápido? O DPS alto, não, é... Três ataques por segundo Quatro e meio Ah! Ah, não dá pra trocar Bolo de eggs Aí sim, bolo de eggs é bom Esse aqui é sete ataques por segundo Pô, não dá pra trocar, mano É trolera Que confiança, hein? Bom, aposto o meu revólver Que você não consegue Vou começar a contar A partir do momento Que você pisar na linha Ah, tem o revólver dele, cara Começa aí Caraca, é hard code, véi Para! Nada mal Tu podia... Quero dar mais uma vez Só mais uma vez Gente, é foda Viu com o revólver dele? Negócio que meu mouse Tá com acessibilidade baixa São 15 segundos, cara Tô não Tô no mouse Que é bem ruim, né? É, é É porque tem que ser rápido, véi Tem que ser papapapapa E ele dá um recuuzinho, tá ligado? Ele tem esse tempo Eu consigo, mano Relaxa aí É da bom E agora? Que confiança, hein? Bom, aposto o meu revólver Que você não consegue Vou começar a contar A partir do momento Que você pisar na linha Começa aí Porra, porra Vai ser mais rápido, véi É, eu consegui? 12 garrafas de ceba no muro EG É igual aqueles bichos do velho oeste Eu não tenho mais nada pra te ensinar O truque é ouvir o silêncio da mente Na hora do pipoco Aprendi alguma coisa, afinal de contas Que isso sirva de lembrança pra você Valeu A arma é sua Eu não posso aceitar, cara Fica com essa arma Essa arma é fulera Foi essa daqui que eu tava usando Valeu, cara Mas é melhor tu ficar com ela É É mais a tua cara Acho que você tem razão Boa sorte amanhã Ah, sorte é pouco, viu? Fica com a tua arma aí, mano Agora Ué, né Eu pensava que era essa daqui, mano É isso sim, viu? Aí o cara vai e trola a minha arma aqui Sabe onde eu mais vi as estrelas? Lá no pico do Monte Sinai Desde quando você foi no Egito? Trabalhava no petroleiro Eu já fui em tudo quanto é lugar Mas as estrelas no Sinai Você até perdia a conta Tudo na ponta dos seus dedos Você acha que tem alguém, sei lá Observando nós? Quer dizer A Via Láctea tem um 100 bilhão de estrelas, né? Ou seja Você tá observando pelo menos 2 bilhão de planetas Que poderia ter vida Isso só na nossa galáxia Então por que ainda não entrar em contato? Por que tão cagando pra nós? Quer dizer Olha em volta Você entraria em contato? O cara viajando aqui, ó É Tô observando vocês, mano Os caras tão cegos, velho Essa moto aqui é irrada, velho O que mais que eu tenho pra conversar aqui? Sim, viu? Cuidado, hein Você vai levar uma Opa Aquela vermelha? Tá falando a do Jack? A do Jack é top, velho Melhor modo de todos O que esse drone tá fazendo aqui? Faz live em 4K? Dá não, mano Como é que eu vou fazer live em 4K? Vai ter uns caras aqui, ó Aí o cara pra poder, né Que eu tô sem o Johnny aqui Mas o cara fica meio assim Aí o cara Mece alguma música da Samurai E aí Sabe tocar alguma coisa da Samurai? Ah Chirakira, né? Eu mesmo, irmão Ixi Esses são de bruxo O meu Tá O cara é ventrilo, velho Esse é o Johnny Cash? É bruxo mesmo, velho Caramba Caraca, aquele cara lá do filme Do... Cara igualzinho, ó É sério? As estrelas lá no céu São agora linhas Mas as chamas falam de um coração De uma alma perdida Parece eu tocando A voz da Lake com um tiro Deixou-lhe a face corrompida Com a arma na mão E o carro que alimenta a vingança O fogo apagou Fez dele lenda e esperança O que mais que eu vou falar aqui? Ou não? Eu tô falar com quem, mano? Esse cara já falei Aquelas mulher lá eu já falei Deixa eu ver se tem mais gente aqui no meio pra falar Tem um botão de aplaudir? Aplaudir aqui na real, né? Aplausos Tacota eu já falei Falando em aplaudir eu vou reformular essas coisas do canal Tô mudando as coisas no final de semana Já falei com o Cassidy, já falei com aqueles caras doidão É como diz o ditado Te pego na pista Vê aqui atrás Vê aqui atrás Vê esses caras estranhos aqui Não é, mano? Era pra ter aplaudido mesmo Ah, tá aqui Ah, não, esse aqui é só repetir É, eu já falei com todo mundo, véi Só espera até eu terminar com ela Essa lataria aí não assusta ninguém Aqui, vê Senta aí Opa Ah, tá aqui a Carol Tá aqui a Carol Vou falar com ela aqui E que ritual é esse? Cara doidão Mas essa breja aí não é qualquer não É uma das últimas garrafas do nosso primeiro corre Nós guardamos umas caixas pra dar sorte Como é que tinham falado mesmo? Cacete de agulha Não lembro quem foi Alguém disse que quando nós acabar com eles A sorte dos aldecados vai terminar Essas merda de superstição é a tua cara E se o cabra macho que treme a mão quando abre uma? Eu aceito um gole Uma laguna aqui, né? Morrer amanhã mesmo Bora, ora Nada mal Esse aqui tem um tiro tomado todo Al amanhã Por uma volta segura nessa desgreta Al saúr e a panã Porque se eles não acertarem Vai tudo por água abaixo dessa caralha Esse cara se grata demais Fê, você sabe como eles estão Não sabe? Eles fizeram as pazes, eu vi Não vamos falar deles, quero ouvir de vocês Você acha mesmo o que eles estão disputando? Ou então, ó Melhor opção aqui, ó Bebê Vocês acham mesmo que nós vai achar algo de valor por aquelas bandas? Claramente acontece Mas parece que finalmente concordaram Vou comprar um trailer retrô na moral É É, a idade ganhou pra... É, eles fizeram as pazes, eu vi Eles fizeram as pazes Eu falei com eles Fizeram as pazes Bom, eu fico feliz que eles entraram num acordo pra mandar nós pra uma missão suicida Para de bob Bob Não é nada pessoal, vê Só tô falando como são as coisas Confio na panã Foi mal, a culpa é minha A culpa é minha Eu tô colocando a família inteira em perigo Sinto muito Você não tem que pedir desculpa A situação vai ficar preta, com certeza Mas se os aldecaldo estão pra renascer das cinzas Vai ser graças a você e a esse ataque Nossa, finalmente concordo com ele Eu acho que a panã sabe exatamente o que tá fazendo Mas ela sabe o que quer? É bom se ela quiser tomar a frente do clã Acalma os nervos, amigo Ninguém vai tomar a frente de nada ainda Nós tem que focar no amanhã Vamos voltar inteiro todo mundo E aí nós fala de política Beleza, vamos lá Os aldecaldos vão sobreviver, eu garanto Posso te prometer uma coisa Depender de mim, né? Os aldecaldos vão sobreviver Eu vou garantir isso Cuidado com essas promessas, V Mas você tem razão Esse clã tem uma chance de renascer das cinzas Eu penso a mesma coisa Se nós voltar da Mikoste Se esse plano doido deslanchar Vai ser um novo começo pros aldecaldos Essa parece ser a parte que o Bob fala Ai, égua Eu não sou pessimista, não me chama disso Vamos nessa Bom, vou nessa Até amanhã Ainda tem gente pra falar Só tô preocupado com o muro Como é que nós vai passar com essa porra? Tá, já falei com o Saúl Ed Cânico aqui Ver se tem alguma coisa aqui Presta Acho que não Tá faltando um implante de pele aqui Mas eu já tenho já Já tenho das pernas Tenho dos braços tudinho já Quer dizer, tem um braço Ué, eu tenho esse e não tô usando Biomonitor Biomonitor Ó, biomonitor Animal, ó Show Todos os épicos E sim Eu nunca achei esse do olho lendário Não sei o que que ele faria não Tem um azul aqui do cérebro, né Valeu Demais Tem de bom Pô, falei com todo mundo Bicho Sei que é opcional Mas eu queria falar com todo mundo Mesmo Até a missão Fazer Aqui é o Aqui é o Casted Era bom se ele mostrasse quem tá faltando pra lá Não é aquela galera que eu salvei o do cara, né Eles ficaram numa barraquinha assim Tipo esse eu acho Esse aqui Esse aqui é os caras da vida Eles ficaram na barraquinha lá fora Vou nessa Já falei com todo mundo mesmo Me juntar pra Ana Aqui que você vem Abunde-se Abunde-se Então tu foge pra cá quando precisa pensar Eu nunca fujo O que você tá pensando? Você tá pensando em alguma coisa Dá pra sentir Tem alguma coisa estranha contigo Seja o que for Pode falar comigo Tem nada estranho, não Para, que chatice Panã Panã Ou seja Tô tão nervosa Que nem consegui dormir direito ontem Também não devo dormir hoje O que que tá te incomodando? Bom, vejamos Amanhã eu vou levar meu clã todo pra morte Quase certa Como se não fosse suficiente O Saúl tá concordando com tudo que eu disse E eu sei lá se isso é bom ou ruim Ê, busanha Tá todo mundo duvidando a gente Tô sentindo Mas eles acreditam que se der merda A Panã vai tá lá pra eles Quem mais faria isso, né? Exatamente Se não você, quem seria? Foi o que eu quis dizer Não devia ser eu Devia ser O Saúl? Isso se ele não tivesse sumido E tomado as decisão errada Pra ser que nem eu Tô morrendo de medo De dar alguma merda De ir no fim Todo mundo Quem vai morrer amanhã? Será, mano? Espero que não Ninguém vai morrer amanhã, Panã Você não sabe? A família É mais forte Do que tu imagina Mas Bala Não escolhe quem é forte Ou fraco Me perdoa, Panã Me perdoa Fala Você não tem medo De morrer? Estarei ao celular da manhã Não importa o que aconteça Ficaremos juntos E vai dar certo Não tanto quanto o medo Por sua segurança Vem cá Ficaria com você aqui pra sempre O que te aflinge? No que você tá pensando? Tô pensando na primeira noite Que passei por aqui Passei o dia na estrada E na volta Eu só queria esparecer Antes de voltar pro acampamento Antes de provavelmente Cair matando em cima do Saul Tava completamente escuro Vazio Nenhuma estrela no céu Eu só escutava a brisa E uns motores Bem longe daqui Daí eu fiquei aqui Esperando o mundo desabar E a rotação Ai, Panã Vamos lhe Vamos lhe E caiu Não Espera aí Naquela noite eu percebi Que não ia acontecer de novo Minha cabeça ia sempre Ficar na estrada Mesmo comigo sentada Congelando no penhasco Percebe, Romulina? Aqui um erro de normal map Aqui, ó Nela Erro de normal map Foda, hein? Ai, Panã Tá foda, hein? Tá muito perto, Panã Tô ficando nervoso Ficaria com você aqui pra sempre, ó Dava pra ficar aqui contigo a noite toda Eu ia adorar isso aí Você não faz ideia do quanto eu precisava disso Tudo ela pisca Tudo ela pisca Bem Erro de... O Saúl voltou Panã é perfeita Vai ver Aprendeu uma coisa nova É A chuva chegar Acordamos Nós dormimos Graças a Deus Deu tudo certo Boa demais Show Deixa eu ver a coisa aqui Mudou nada aqui Oi Ah, pra você que ia rolar mais uma cena de relacionamento dela, ó É agora, mano Agora ou nunca Deve dar um save aqui É agora ou nunca Essa parte do deserto é massa, né? Tipo, massa demais, ó Muito bem feita Não é deserto Belezura de vista Não vou enjoar de ver É melhor não enrolar esse povo Eu achei iradíssimo as missões que eu tava fazendo Todas as missões são massa Vamos ver se essa aqui é que tudo é massa Tchau 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 Tchau